Música Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês Hoje nós estamos aqui na região de Tatuí Vamos atravessar essa cidade aqui pessoal, hoje nós estamos só de passagem aqui pela cidade Por conta disso nós vamos registrar aí as novidades aqui da região Tá bom? Enquanto isso, você que está chegando aqui nesse canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve Porque todo domingo às 8 horas da manhã nós temos a nossa série Colocando o Pé na Estrada Toda segunda-feira a gente tem a nossa série Cortando Verde Toda terça-feira nós temos a nossa estreia de uma cidade nova aqui no canal E todo dia pela manhã tem vídeo novo aqui pessoal Então não tem jeito, é todo dia sem tirar de dentro, nós estamos aqui na atividade aqui o tempo todo Acordou de manhã? Já foi lá no Youtube? Já tem um vídeozinho novo para você tomar seu café da manhã vendo novidade na estrada Novidade na estrada sempre traz uma novidade para vocês aqui Todo dia de manhã nós temos vídeo novo aqui no canal Vamos adentrando aqui, aqui nós estamos na Rodovia Senador Laurindo Dias Conhecida como SP-141 É uma rodovia estadual E aqui nesse trecho aqui ela vai ganhar nome Deixa eu ver se ela vai ganhar nome Não, ela ainda está com o nome de Rodovia ainda Está com o nome de Rodovia Talvez ali na frente ela já ganhe nome de Avenida Por enquanto está com o nome de Rodovia Vamos avançando aqui Olha aí as plaquinhas marrons aí Aqui é a capital da música, cidade ternura Terra dos doces caseiros É cidade de Itatui, olha aí Itatui fazendo seu comercial Terra da música É, estamos chegando aqui em Itatui Vamos dobrar aqui a nossa direita E agora a nossa esquerda Vamos atravessar a cidade, pessoal Vamos atravessar a cidade Então eu vou levar vocês comigo aí, olha aí Boteco do Bodega Boteco do Bodega Rua Domingo dos Santos Nós aí atravessando a cidade de Itatui Vamos conhecendo mais um pouquinho da cidade de Itatui Aqui nós temos um cruzamento Onde a preferência não é nossa Por conta disso nós temos que Dar aquela freadinha básica Olhar para um lado, olhar para outro E seguir viagem Com segurança Sempre Segurança em primeiro lugar Segurança é garantia que você vai chegar no seu destino Então Vai sair de casa? Nunca deixe a segurança de lado Leve sempre a sua segurança A melhor segurança é a sua esposa É, já sabe, né? Uma mulher olhou para você A segurança já fica logo de olho É bem isso Quer segurança melhor que essa aí? Quem é solteiro aí? Tudo bem Aí não tem problema nenhum Mas quem é casado A melhor segurança é a esposa do lado Não tem coisa melhor que isso Você não precisa nem se preocupar Vamos seguindo aqui, pessoal Vamos seguindo aqui Rua 7 de Setembro 7 de Setembro Não é particularidade somente de Tatuí Nós temos 7 de Setembro Sorocaba 7 de Setembro No Rio de Janeiro 7 de Setembro São Paulo 7 de Setembro Ih, tem tanta 7 de Setembro Que eu já nem sei onde tem 7 de Setembro Vamos seguindo aqui pela Avenida do São Carlos Vamos avançando Vamos cruzando aqui a cidade Apreciando aí essas belezas naturais da região Olha só que cenário é esse, pessoal Meu amigo, vai cair uma chuva daqui a pouco Bom, pessoal Nosso cartão encheu Temos que parar aqui para poder trocar o cartão E observa aí, pessoal Olha aí, ó Tá vendo aí no cenário, aí? É, pessoal É o Leão, ó É a trilha do Leão, pessoal É Estamos aqui ainda na rua João Batista Corrêa De frente aí à entrada da trilha do Leão É Viu aí, né? Mais uma novidade aqui da cidade de Tatuí Tem que ter cuidado com o Leão Senão o Leão pega, né? Vamos avançando aqui Paramos ali bem na entrada da trilha do Leão Um cenário bem verde aqui na nossa direita aqui É um cenário muito detalhe, rapaz Muita árvore mesmo Fechado aqui, ó É, fechado mesmo Tá fechado no verde aqui O verde bem robusto mesmo Meu amigo Vai sair aí uma área nova aí, ó Agora o verde ficou do outro lado aí, né? É isso aí, ó Vamos seguindo aqui Vamos avançando aqui com tranquilidade Vamos atravessando aqui A cidade de Tatuí Cidade da música Vamos seguindo Passamos pelo cruzamento Imposto de gasolina A gasolina deu uma subida boa aqui, hein? Já tá sete quilômetros aqui já, hein? Aí A Bíblia A esfriada tá baratinha, né? Só no cupom Fora do cupom Aí a história muda Aqui, ó Rodovia Batista Mori Já é uma rodovia isso aqui Tá? Provavelmente deve ser a SP141 novamente Já não tenho aqui a confirmação Deixa eu ver aqui SP141 Tá confirmado É ela mesmo Tá? Pra vocês visualizarem Casa do Norte Juazeiro do Norte Vamos seguindo Vamos avançando aqui com tranquilidade Sorveteria Tops Pastelaria Olha aí Olha o pastelzinho aí, ó Esse lindo da gente, ó Pastelaria Reali Reali Pastelaria Mercadinho Vamos atravessar aqui agora Aí, ó Tatuí Cidade da Música Tá representado ali pelo Pelas notas musicais ali, né? Olha só Vamos dar uma circulada aqui Só pra pegar Essa imagem aqui de frente Que vocês dão Uma visualizada, né? Vamos ver se dá pra gente circular aqui Ficar bonito aqui Depois a gente volta e segue a viagem Vamos avançar aqui Pra vocês visualizarem aí, ó Tatuí Olha o símbolo aí, ó Simbolizando que é a cidade da música Tá? Capital da música Terra dos doces caseiros Ali Tatuí Então vamos seguindo aqui A gente tá de passagem Vamos avançando ali na frente A gente vai tá finalizando O nosso vídeo com chave de ouro Hoje é um vídeo bem curtido Porque nós estamos apenas Atravessando o Tatuí Nosso destino é interiorzão Não vou dar spoiler Não vou dar spoiler pra vocês não Porque Estaremos gravando mais vídeos aqui na região É... Até em boa, né? Aí nós temos aqui o Atacadão Spani Seguindo aqui Borracharia Borracharia É a parte urbana É a parte urbana ainda Deve ser Vilangélica, né? Essa coisa aí, ó É Vilangélica O nome do bairro aqui Acabei de confirmar A direita Vilangélica E a esquerda do vídeo Jardim Aeroporto Tá? Agora eu confirmei aqui no Maps Eu tinha visto ali A plaquinha ali Vilangélica, né? Suspeitei Como diria meu amigo Chaves, né? Suspeitei Desde o princípio Então vamos Vamos aqui Avançando aqui Com tranquilidade Aqui nós estamos Partindo aqui Pra uma parte mais Digamos assim Mais rural, pessoal Olha aí Olha os copinzeiros aí À esquerda do vídeo É, é Condomínio dos Copins Só copinzeiro Copinzeiro de todo tamanho aí Vamos partindo aqui Pra uma área mais Digamos assim Mais rural Eu gostaria de agradecer A todos que Chegaram até esse ponto Do vídeo aqui Tá? Quero pedir a Deus Que abençoe cada um de vocês aí As suas devidas profissões Pessoal, profissional, emocional Enfim Que Deus te abençoe E que poderosamente Hoje e sempre Diretamente aqui É, jardim Jardins de Tatuí É o nome desse pai É, curta mais um pouquinho Das belas imagens da região Porque como eu costumo dizer É o que tem pra hoje Mas tô ainda nessa Fui! Música 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 Música